GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Os tubarões da pisadinha. Tubarões da pisadinha, tocando gravações. É pra tocar no paredão, é pra descer até o chão. Quando toca o tubarão, a novinha vai no chão. Não para, não, não para, não. É pra tocar no paredão. Quando toca o tubarão, a novinha vai no chão. E quando toca os tubarões, a novinha vai no chão Tocando gravações Tubarões da pisadinha É pra tocar no paredão, é pra descer até o chão É pra tocar no paredão, é pra descer até o chão Quando toca os tubarões, a novinha vai no chão E quando toca os tubarões, a novinha vai no chão Não para não, não para não É pra tocar no paredão Quando toca o tubarão A novinha vai no chão A novinha vai no chão É pra tocar no paredão, é pra descer até o chão Quando toca o tubarão, a novinha vai no chão E quando toca o tubarão, a novinha vai no chão Quando toca o tubarão, a novinha vai no chão Não para não, não para não, é pra tocar no paredão Quando toca o tubarão, a novinha vai no chão E quando toca o tubarão, a novinha vai no chão Quando toca o tubarão, a novinha vai no chão E quando toca o tubarão, a novinha vai no chão Tubarões da Pizzadinha, Souza e Morena Produções e Eventos Apoio Cristiano Neves É show! Composição do meu amigo Fernandinho, estilizado É para na cabeça, negão Os tubarões da Pizzadinha Chama, véi! Eu vou mostrar como é que se faz Dançando um miudinho, essa pegada é bom demais Eu vou mostrar como é que se faz Dançando um miudinho, essa pegada é bom demais Eu vou mostrar como é que se faz Dançando um miudinho, essa pegada é boa demais Eu vou mostrar como é que se faz Dançando um miudinho, essa pegada é boa demais Alô galera, eu vou mostrar como é que é Pega essa lourinha e dança na ponta do pé Alô galera, eu vou mostrar como é que faz Chama a moreninha, vai pra frente e vem pra trás Alô galera, eu vou mostrar como é que é Pega essa lourinha e dança na ponta do pé Alô galera, vou mostrar como é que faz Chama Morene e vai pra frente e vem pra trás Chama, 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 vem Chama, 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 vai Chama, 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 vem Vem, vem Essa pegada é bom demais Chama, 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 vem Chama, 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 vai Chama, 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 vem Vem, vem Essa pegada é bom demais O Verão já pisadinha Eu vou mostrar como é que se faz Dançando miudinho, essa pegada é bom demais Eu vou mostrar como é que se faz Dançando miudinho, essa pegada é bom demais Eu vou mostrar como é que se faz Dançando miudinho, essa pegada é bom demais Eu vou mostrar como é que se faz Dançando miudinho, essa pegada é bom demais Alô galera, eu vou mostrar como é que é Pega essa lourinha e dance na ponta do pé Alô galera, eu vou mostrar como é que faz Chama a moreninha, vai pra frente e vem pra trás Alô galera, eu vou mostrar como é que é Pega essa lourinha e dance na ponta do pé Alô galera, eu vou mostrar como é que faz Chama a moreninha e vai pra frente e vem pra trás Chama, 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 vem Chama, 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 vai Chama, 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 vem Vem, vem Essa pegada é bom demais Chama, 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 vem Chama, 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 vai Chama, 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 vem Vem, vem Essa pegada é bom demais Depois dos pinhaços do rei Chegou a ver a veinha Ô veinha marvada Poxa menino E o velhinho quebrou, quebrou os pinhaços E o velhinho quebrou, quebrou os pinhaços E a velhinha agora desce, quebrando até embaixo E a velhinha agora desce, quebrando até embaixo Sucesso tubarões Os tubarões da pisadinha Mas ele dança com o novinho E ela dança com a novinha E onde chega faz a festa E dá uma reboladinha E todo parado tocando A dança da velhinha e todo mundo tá dançando A dança da velhinha e todo parado tocando A dança da velhinha e todo parado tocando A dança da velhinha e o velhinho quebrou Quebrou os pinhaços e o velhinho quebrou Quebrou os pinhaços e a velhinha agora desce Quebrando até embaixo E a velhinha agora desce Quebrou os pinhaços e a velhinha agora desce Quebrando até embaixo e a velhinha agora desce Quebrando até embaixo e a velhinha agora desce Quebrou o novinho e a velhinha agora desce Quebrou o novinho e ele dança com a novinha Aonde chega faz a festa e dá uma reboladinha E todo o paredão tocando, a dança da velhinha e todo mundo tá dançando E o velhinho quebrou, quebrou os piacinhos E a velhinha agora desce, quebrando até embaixo E a velhinha agora desce, quebrando até embaixo Os tubarões da pisadinha Quando eu era durinho, você não me queria Agora eu sou famoso, eu tô pegando uma cordinha Você fica insistindo, tá sempre me ligando Se liga aí gatinha, você tá me provocando Não vou cair na sua, já sei qual é que é Meu carro tá lotado, tá cheinho de mulher Não vou cair na sua, já sei qual é que é Meu carro tá lotado e tá cheinho de mulher Agora eu vou de carro, você que vai a pé Agora eu vou de carro, você que vai a pé Agora eu vou de carro, você que vai a pé Eu tô pegando tudo, eu sou o rei do cabaré Quando eu era durinho, você não me queria Agora eu sou famoso, eu tô pegando uma cordinha Você fica insistindo, tá sempre me ligando Se liga aí gatinha, você tá me provocando Não vou cair na sua, já sei qual é que é Meu carro tá lotado, tá cheinho de mulher Não vou cair na sua, já sei qual é que é Meu carro tá lotado, tá cheinho de mulher Agora eu vou de carro, você que vai a pé Agora eu vou de carro, você que vai a pé Agora eu vou de carro, você que vai a pé Eu tô pegando tudo, eu sou o rei do cabaré Show! 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 O que é isso?